Só que a minha é luz, por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Canção fazer que é assim que funciona Que é rima pra poder olhar, mostrar que é disciplina Mas no final de tudo eu faço a minha história E o meu versado tá guardado na sua memória Mata tio, mata! 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar anotado um recado E falando pra essa otária que eu tava aposentado Olha só, faço free, vou mostrando Não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias ruas Eu sou casador de estrela, uma Maria, falta duas Aqui é olho, no olho igual de improviso Quem falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha, ela é o mestre, ele é Jesus Vamos que vamos caminhar!